Fala galera! Olá, tudo bom? Boa tarde! Reforçado aqui o palco, gostei. A vermelha é minha, acho. É de menina, né? Não? O senhor aqui. Beleza, obrigado. O senhor tá no céu, né? É, por favor. Não sou tão assim. Nossa, cadeira confortável. Nossa, que gostoso. Podemos começar? Começar então. Podemos? Podemos? Não sei se vai rolar aqui. Ah, rolou. Bom, gente. Muito boa tarde. Um prazer imenso estar aqui em Brasília, na Campus Paria. Obrigado pelo convite. Meu nome é Jonatas, eu trabalho na área de esporte do Grupo Globo e estou focado no desenvolvimento de toda a estratégia, todas as iniciativas de esportes. E tenho o prazer diário de trabalhar com essas duas férias aqui. Nive, William... O prazer é nosso. O que é isso? William. Nossa, parece minha mãe. William! Sabe que minha mãe me chama de Gordox? Não chama? É verdade, minha mãe me chama de Gordox. Bom, gente. O objetivo aqui é apresentar pra vocês um pouco do que a gente faz lá no Grupo Globo. São muitas iniciativas e de uma certa forma todas elas são conectadas. A gente vai apresentar isso pra vocês. E volta e meia perguntam pra gente quais são as oportunidades, o que o Grupo Globo faz relacionado não só a games, mas e esportes. Vou apresentar um pouco aqui. De uma maneira geral, todas as iniciativas, tanto o Nive quanto o Gordox. Não fiz nada de errado. Estão envolvidos com a gente. Bom, muito se fala do universo gamer. Principalmente aqui, mas em vários eventos e de uma maneira geral. também foi onde a gente começou, a gente como o Grupo Globo, buscar mais informações e aprender como conversar com esse universo. Como estar inserido nesse universo. É um mercado que cresce vertiginosamente, principalmente no Brasil. Ele já responde por um bilhão e meio de dólares de faturamento anual. E aí, obviamente, está incluído o casual gamer, o cara que joga Candy Crush e não só o cara que joga LoL e CS. E a gente sabe que só é desse tamanho e só é importante desse jeito porque a gente ama jogar. O gamer, ele não é por nada que esse universo é enorme. Não é por nada que essa comunidade é super envolvida, super engajada. São cada vez mais... Somos digitais, essencialmente jovens e somos diferentes. Hoje de manhã vim do Rio, hoje de manhã no avião, tinha uma senhora de setenta e poucos anos. Ela estava jogando Hearthstone. Setenta e poucos? Setenta e poucos anos. Mentira. Não ousei perguntar a idade dela. Estou jogando Hearthstone. Da última vez que fui lá na Globosat, acho que fui no domingo. Aí eu cheguei lá e fiquei tocando a campainha. Aquele domingo eu não fui no prédio da Viu, que o do Sport TV lá tem sempre uma portaria 24 horas. Eu fiquei tocando a campainha ali e não vinha. Daí de repente eu olhei que tinha uma senhorinha com a cabeça assim, né? Eu falei, caramba, não acredito. Daí ela veio abrir a porta. Daí eu falei, aí, o que você está jogando? Daí ela, Free Fire. Não estou brincando. Eu não estou brincando. Ela tinha uns sessenta e dois anos. Devia estar no domingo, que é um dia mais tranquilo. Daí ela estava lá. Daí eu falei, não, relaxa. Daí eu fiquei observando. Jogava melhor do que eu. Com certeza. Não, era interessante que ela estava... Você viu que ele te zoou? Ele falou, com certeza. Jogava melhor do que você. Com certeza. Beleza, viu? Já sei como é que é. E ela estava jogando e escutando uma playlist chamada Músicas para se ouvir durante a chuva. Foi poético esse momento. Não, poético. Devia estar bolando ali as magias, contando. Maravilhoso. Bom, mas é isso. São diferentes comunidades e essa heterogeneidade que faz a graça que dá o calor dessa comunidade. São extremamente conectados. A gente sabe disso. Todo mundo aqui é extremamente conectado. Isso era uma coisa também que a gente estava querendo entender lá no grupo. E ávidos por conteúdo. Só que um conteúdo diferente. É um conteúdo que a gente não está acostumado a produzir, como o Grupo Globo. E aí nos últimos dois anos que a gente começou a se envolver cada vez mais com a comunidade. E trazer talentos para casa. Como o Nive, como o William. Para justamente produzir coisas, produzir conteúdo que conversasse com esse público, conversasse com a audiência. Para a gente estabelecer essa conexão. Né, William? É isso aí, né? Eu não consigo mais fazer essa dancinha aí, dicas de passagem. Né, se vocês pedirem para eu fazer. Mas eu fiquei muito contente quando surgiu o convite. Tem muita galera que, com certeza, me acompanha pelo YouTube. Mas eu faço um trabalho sério também com o Grupo Globo desde 2017, que eu estou junto com eles. E eu achei que foi muito de humildade do Grupo chegar e perguntar, poxa, a gente quer começar a entrar no esporte eletrônico. A gente quer fomentar a comunidade. E eu sentei, eu lembro que a primeira vez que eu cheguei lá, eu sentei numa sala assim, tinha 12 pessoas me olhando. Eu falei, nossa senhora, cara. Dá aquela suadeira. Eu falei, nossa senhora, não tem como jogar um LoL e a gente conversando para quebrar o... É, hoje a gente joga com as coiales durante a reunião. Mas foi muito bacana. E eu achei uma oportunidade de muita humildade. Porque, hoje, não adianta você já chegar com os dois pés no peito. E eu poder ajudar nesse processo de falar, olha, é interessante fazer um programa assim, assim, assado. Então, a gente construiu junto. A gente já foi se conectando. Então, foi muito interessante. Então, esse vídeo que tem eu dançando aí foi em 2013, se eu não me engano. E eu fiquei muito contente. Porque eu tive essa oportunidade de sair do meu quarto. De produzir um conteúdo no meu quarto. E, agora, consegui fazer esse trabalho de levar para as grandes mídias, né? Uma coisa que marcou para mim, quando eu entrei no Sport TV, foi que, desde 2010, eu trabalho com internet. Desde 2012, eu vivo só de internet. Eu era narrador de CS 1.6. Subi todos os tipos de degraus, né? E meu pai nunca me dava uma carimbada. Falar, o que você está fazendo, filho? Eu lembro quando eu cheguei a primeira vez em casa, em 2013, que eu comprei um carro. Ele falou, o que é isso, cara? Onde você arrumou dinheiro para fazer isso? Eu falei, pai, eu estou aqui, já trabalhando há um bom tempo, na internet. Internet de games, o que é isso? E meu pai só foi me considerar, realmente, o que eu fazia. E, aí, isso foi uma coisa que marcou para mim, quando ele estava zapeando o Sport TV. E ele viu eu narrando um campeonato lá. E, como a gente tem essa transmissão bem interativa no Sport TV, eu estava com o celular na mão. Eu comecei a ver que meu pai estava me ligando direto. Eu estava querendo ver as tweetadas para responder a galera. Meu pai ligando direto, ligando direto. Falei, pô, meu pai nem liga para mim. O que ele está ligando? E, no final, depois, foi quando ele falou, pô, filho, desculpa. Eu estou vendo que você está no Sport TV. E eu nunca prestei atenção direito para ver o que você estava fazendo. Mas, agora, eu te entendo e te dou todo o apoio. Então, precisou estar em uma grande mídia, em uma empresa como a Globo, para o meu pai aceitar o que eu fazia. Então, é bem bacana a gente sair do quarto para uma aceitação de família. Para um... Eu me realizei profissionalmente quando eu tive a aceitação do meu pai. E é uma coisa que eu brigava já, praticamente, há cinco, seis anos. E eu sinto que é um trabalho mais ou menos assim que a gente tem construído. Eu tenho uma história meio similar, assim, do Gordox, só que eu comecei depois. Eu comecei com os portos eletrônicos, mais ou menos, em 2014. Vivo só disso, também, desde 2015, mais ou menos. Mas, já são muitos anos apresentando aqui vários jogos. E, assim, no caso, a minha mãe, ela aceitava bem. Porque, como eu tinha outro emprego, ela percebeu que eu larguei meu outro emprego em outra área. Trabalhava com moda, nada a ver. Só quando realmente... Nada a ver, né? Nada a ver. Mas, só quando realmente eu tinha condições de viver só daquilo. Ou, mais ou menos, né? Porque eu arrisquei muito. Mas, recentemente, também, com... Eu tenho um quadro dentro do Esporte Espetacular, o Start. E a minha mãe estava assistindo... Ela estava passando no bar e ela resolveu tomar um café no bar. E, quando ela estava lá no bar, ela me viu na TV, ali na Globo. Aí, minha mãe falou para o cara... Olha, é minha filha! Toda orgulhosa. E, quando ela falou isso para mim, eu chorei que nem criança. Porque... Imagina. É aquela coisa assim... É reconhecimento, né? É. E a gente que começou a trabalhar com isso há muitos anos, naquela época, não era isso. Então, quando você falava... Até hoje, quando a gente fala para as pessoas... Com o que você trabalha? Ah, eu trabalho com videogame. Não, espera aí. Mas, com o que você trabalha? Sempre tem aquela reforça à pergunta. E, de repente... E o console não era teu, né? Não tinha videogame, né? É. E, de repente, o que a gente está construindo aqui é as pessoas entenderem que realmente isso é uma profissão, é um esporte. Tem muita gente hoje se aventurando nisso, porque justamente foi construído pela comunidade. Não existia uma faculdade de trabalhar com esportes eletrônicos, né? Isso foi construído pela comunidade que começou a batalhar nisso quando não era nada, né? E, de repente, as pessoas hoje conseguem viver esse sonho. É um sonho, mas é uma realidade. Legal. É bem isso mesmo que a gente... Aprendendo com eles e continuamente aprendendo agora, que é como a gente chega no território dos esportes. Então, entendendo melhor toda a comunidade gamer e essa produção de conteúdo que era uma coisa que a gente não tinha, que a gente chega no esporte eletrônico. E aí, o que é o esporte eletrônico? Então, a gente passou esses últimos dois anos mais intensamente entendendo friamente o que é o esporte eletrônico. Tem um videozinho agora que a gente preparou aqui. GAMING 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 E não é uma audiência qualquer, não. São simplesmente os maiores consumidores de conteúdo da atualidade. Milhões de fãs altamente engajados que, no Brasil, se sentiam excluídos. Bem, não se sentem mais. Explica pra gente o que é o Counter Strike. Bem-vindos à segunda edição do Prêmio Esportes Brasil. Estamos levando os esportes ao mainstream, impactando todos os setores do mercado e conversando com fãs em diferentes linguagens e em cada uma das nossas plataformas. Mas não vamos ficar só na conversa. Vamos conhecê-los, seus hábitos, seus desejos e suas tendências. Vamos interagir, aumentar seus sonhos e realizá-los. Descobrir novos talentos, construir os ídolos do futuro e levá-los ao lugar mais alto. Aí você se pergunta, por quê? Por que, dentro desse mercado gigantesco, escolhemos os esportes? Pelo mesmo motivo que você escolhe o Grupo Globo. Olha o LoL, olha o LoL, olha o LoL. Quadra, aqui o Domingão. Espera aqui, não. É tetra, é tetra, é tetra, é tetra, é tetra, é tetraquil. É onde a emoção acontece. Bom, é isso. E esporte pra gente é esporte. Demorou uns dois anos, mas a gente conseguiu... A pergunta foi, quem são? Onde vivem? Como se alimentam? Ai, obrigada. A gente chegou nessa conclusão e conseguiu convencer todo mundo lá dentro que esporte é esporte. Bom, quem fala melhor de esporte do que a gente, né? A gente quer trazer luz pra esses ídolos. A gente quer construir esses novos ídolos. A gente quer desenvolver esses novos ídolos. É toda uma geração nova que já tá aí. O Prêmio Esportes Brasil é uma prova disso. A gente vai pro terceiro ano agora. Anive, nossa embaixadora, apresentadora e tudo mais. A gente conta histórias, né? O storytelling faz parte do nosso DNA. A gente quer desenvolver essas histórias de maneiras diferentes, né? De jeitos diferentes, em mídias diferentes. E o nosso objetivo, com todo esse trabalho, com toda essa estratégia é levar o esporte pro mainstream. E aí a Anive aqui, eu acho que é a personificação dessa nossa estratégia agora com um quadro dentro do esporte espetacular, né Anive? Sou eu. Eu pareço um pouco mais alta, porque eu tô de salto. Eu não tô nem alcançando o pé no chão, como vocês podem reparar. Vou até vir um pouquinho mais pra frente. Mas essa é uma imagem do quadro Start, que é o quadro que eu comentei com vocês, que é dentro do esporte espetacular, na Globo, todo domingo, por volta das 11 da manhã. Espero vocês. Mas a gente fala de vários jogos diferentes. A gente tem aqui vários núcleos em que a gente fala tanto de jogos de MOBA, que, pra quem não sabe, são os jogos que acontecem dentro de uma arena, tipo League of Legends, Dota, Arena of Valor. A gente tem a outra parte que a gente fala de jogos de tiro em primeira pessoa. A gente vai falar de CS, de Rainbow Six. A gente também fala de Battle Royales, né? Como Fortnite Free Fire, PUBG. A gente fala também de simuladores. Então, FIFA, PES, e tem Mobile, Mobile Games também, que eu, como já citei, Free Fire, mas tem outros também, como Clash Royale. Alguém aqui joga algum desses jogos que eu citei? Olha que orgulho. Faz para quem não joga. Olha, eu acho que foi a maioria aqui. Fico até feliz, estou emocionada, gente. Então, e a gente vai falar um pouco do ambiente competitivo, não só de ambiente competitivo, como a gente fala de outras iniciativas, histórias que mudaram a vida de pessoas através dos esportes eletrônicos. Então, é mais ou menos um pouco do objetivo desse quadro. Para a gente foi muito, para mim foi muito importante isso, assim, porque, de repente, a gente tem um quadro falando de esportes eletrônicos no meio do futebol. Então, assim, você está falando do Neymar ali, e do nada a gente está falando de Fortnite, sabe? Então, para a gente é uma vitória, porque, de repente, a gente está trazendo isso para o pai, para a mãe, que não entendem ainda o que é esse meio de esportes eletrônicos. De repente, eles, não, mas espera aí, eu vim na Globo. Então, eu já recebi bastante esse feedback de pessoas que falaram, olha, meu pai não aceitava que eu jogasse, mas ele viu o quadro na Globo e, de repente, ele falou, olha, tudo bem, eu acho que esse universo é isso mesmo, aquela coisa assim. Mas eu acho que a gente já passou da fase de ter que explicar o dinheiro que o esporte eletrônico dá para as pessoas aceitarem o esporte eletrônico, entendeu? Acho que a gente já passou dessa fase, a gente só está consolidando cada vez mais o que é esse universo, o quanto que a gente ama ele e o quanto a gente é apaixonada por ele. É, esses dias a gente estava com, esses dias não, mas normalmente, né? A gente tem mais de 100 eventos de esporte eletrônico hoje na grade ao longo do ano e é comum no Sport TV, Sport TV 1, 2 e 3, é comum ter dois deles com alguma transmissão. Normalmente é LoL Rainbow Six ou LoL CS e aí normalmente é três de futebol, né? Mas agora está começando a virar normalmente dois de esporte eletrônico. Então, está começando a mudar a cara da grade também. Bom, e esporte eletrônico, né? Ele não é uma Copa do Mundo, né? Não é uma única modalidade, né? São várias modalidades, é quase como se fossem jogos olímpicos. Aí tem diversas formas de separar isso, de cadastrar ou de qualificar isso. Vários jogos, né? Mas o mais importante aqui é que cada modalidade, né? Cada estilo de jogo, a gente trata separado, né? Então, apesar da gente ter os nossos, digamos, generalistas, né? Os nossos especialistas em várias modalidades, a gente também agora está buscando cada vez mais trazer para o grupo especialistas em modalidades, que é super importante para a gente porque é uma maneira diferente de falar com esse público, de falar com essa comunidade, né? Como se fossem mini comunidades aqui dentro de uma comunidade maior, que é a do esporte eletrônico e para isso a gente é muito importante. E aí, em função disso, o que eu vou apresentar para vocês aqui é como se conecta, né? O ecossistema que a gente montou do Grupo Globo em torno do esportes e tem mais um videozinho. Como é que você define o esporte? Qualquer torneio de videogame pode ser chamado assim? O esporte eletrônico nada mais é do que trazer toda essa ciência do esporte convencional com o auxílio da tecnologia num ambiente virtual. Esportes. 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 O videogame também pode ser profissional. Dois times da quadra, 10 mil torcedores na arquibancada. Não é futebol, é videogame. Não é só diversão, não. Eles têm uma rotina de atletas. As duas são atletas de e-esportes. Fazem parte da melhor equipe feminina da América do Sul. A FIFA, você foi trazido aqui então para a gente fazer uma partida clássica. Você deve ter ouvido falar do LoL, né? League of Legends. Uma leve que arrasta milhares de pessoas nas grandes finais. Ah, bugou. O Flamengo está na final e tem chance de chegar no Mundial. A final do Campeonato Brasileiro de League of Legends. O blocamento depende muito tempo e a TV é só aumentar, só melhorar. Nossa! Vai lá. A partir de hoje aqui no Esporte Petacular você vai acompanhar tudo sobre o esporte. Esportes eletrônicos que estão crescendo muito no Brasil e no mundo. Está começando o Start. Esse aqui é o universo do Start. Em cada um desses mundos a gente vai falar de um tipo de esporte. Transmissão do FIFA 19. Vamos ver então o que acontece na Superfinal. Já está. Campeão Mundial. King Esportes. Falamos ao vivo aqui de Porto Alegre. Que hoje vai receber a final do Campeonato Brasileiro de League of Legends. Acabou um sai de história. Está valendo a final do Mundial de Pro Evolution Soccer. O rebote. Gol! O nosso objetivo passar toda essa atmosfera. Esse... Esse clima que só do Esporte System. Vai acabar. Quem é de nafe? O... 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 O Marco está sozinho. Contra quatro jogadores. Momento final. E a G2. A campeã. Você que acompanha os Esportes, desde que era tudo mato, sabe que a gente está crescendo cada vez mais. O Esporte TV hoje com o Thiago Sartori. O Esporte TV está procurando o novo narrador brasileiro de Rainbow Six Siege. A maior tela de games do mundo. E o público assiste uma disputa impactante. Total de 100 mil pessoas aqui na GameXP. Quando a gente olha essa audiência jovem, engajada, fanática. Quando a gente olhou para esse mundo, a gente descobriu rapidamente que é um mundo enorme. Muitas oportunidades e um mercado muito grande. Os melhores times do mundo de Counter-Strike se enfrentaram em São Paulo. Em busca de um prêmio de quase um milhão de reais. Do Classic 4 Series. E agora a gente pula para o Tuê. Torneio Universitário de Esporte Eletrônico. Esporte Eletrônico cada vez. Ficando mais evidente aqui no Canal Campeão. E o Fê Matu é campeão do Tuê. Em São Paulo aconteceu a segunda edição do prêmio Esportes Brasil. A mais importante celebração do esporte eletrônico da América Latina. Dá uma conferida aí como rola. Noite de festejar com os veteranos que há anos ajudam a alavancar os esportes. Mais de um milhão de pessoas votaram no prêmio Esportes Brasil 2018. Já acabou esse ano, já foi tudo desligado e como a gente diz na gira dos games. É, foi só o início na verdade. Bom, isso aí é bastante coisa né. Acho que a gente olha assim até assusta a quantidade de coisas que a gente tem feito. Em dois anos né. É, isso é um recorte de dois anos, 18 meses assim. Tem cada vez mais coisa que a gente tem feito. E aí a gente amarrou isso dentro de uma estratégia maior. No Grupo Globo, obviamente centrado nos fãs, na comunidade. Que é o que é mais importante para a gente. A gente obviamente começa com conteúdo né. Então todas as iniciativas que a gente tem feito. Não só de produção de conteúdo original né. A gente acabou de lançar o Looking for a Caster. Que é o que a Nive apresenta né Nive. Exatamente, lançou ontem, quer dizer. Lançou ontem no canal do Youtube né. Do nosso Youtube do InSport TV. Onde sai a maioria das nossas iniciativas. E no dia seguinte, que foi ontem, lançou no Sport TV 3. O primeiro episódio, a gente está buscando um novo narrador de Rainbow Six Siege. É, é o primeiro reality show do Sport TV. O primeiro reality show do Sport TV. E é de joguinhos eletrônicos. É, e obviamente todo o conteúdo original que a gente já produz para o canal do Youtube. E que acaba vazando para os nossos canais né. Para o Sport TV e até para o Globo né. É, então tem muita gente que... Agora a gente chega num ponto muito importante. Que você vai mostrar. É, acho que eu já vou pular uma etapa. Mas muita gente as vezes vem, recebe muita mensagem nas minhas redes sociais. Falando, poxa Gordox, como é que eu quero começar a narrar né. Como é que eu posso ter essa oportunidade. E as vezes eles estão deixando isso passar, tipo batido né. Muita gente, a gente sabe que hoje, rede social né. A gente, hoje tem muito público da internet. A gente sabe que o algoritmo é uma coisa que a gente batalha contra. Mas, a gente tem que ficar atento. A gente tem o canal do Sport TV. Aciona lá o sinalzinho, por causa que a gente teve essa chamada. A gente teve um try out dos narradores, o look for a caster. Foram bastante inscrições, mas eu sei que poderia ter acontecido bem mais né. Eu imagino que tipo, a primeira iniciativa vai ser o look for a caster. É a primeira temporada. A gente vai ter, vai ter, vai ter. Então, para a galera ficar cada vez mais atenta nas redes sociais né. Do Sport TV, do eSport TV para não deixar passar batido. Que cada vez mais as oportunidades estão aparecendo. Cabe agora a gente abraçar também. É isso aí. Bom, a gente vai lançar, daqui a pouquinho eu vou dar um teaser, um spoiler. A gente vai lançar uma plataforma, uma plataforma gamer. Que vai ser uma espécie de hub para todos os jogadores amadores, casuais. E até aquelas pessoas que já estão procurando competir um pouco mais no ambiente online. Inclusive, já te cortando aqui. Além de vir, ah Gordox, eu quero começar a narrar. Como eu posso começar numa comunidade? Como eu posso começar a jogar? E o Player One vai ser isso cara. Vão ser mini torneios ali, amadores, mini e não também né. Vão ter grandes eventos também que o Grupo Globo vai ter agora. Que você vai poder se inscrever. Você vai jogar contra uma galera do seu nível. Você vai subindo. Você vai se conectar numa comunidade. Hoje é muito importante você se conectar numa comunidade. Você conhecer. No mundo corporativo a gente sempre também bate na tecla sobre o network. E no mundo do esportes também tem que ter o network. Você precisa conhecer o seu companheiro, o seu adversário. Então isso daqui é uma baita porta também aí o Player One, essa plataforma. É isso aí. O próximo passo seria os degraus dos sonhos, que é o que a gente chama né. A gente já tem o torneio universitário, o Tuê, já vamos agora para o terceiro ano. São mais de 110 universidades envolvidas, quase 5 mil jogadores. E a gente acabou de anunciar os jogos escolares eletrônicos. Que é uma aposta nossa para aquela galera de 15 a 17 anos que está na escola. Vários inclusive já são pro players né, até perde a graça assim. Mas os jogos escolares eletrônicos eles começam agora em agosto. A gente abre as inscrições em julho. Fiquem atentos também. A gente vai começar com o PES e Just Dance. Ou seja, é a oportunidade que vocês querem bebês. É isso aí. Eu estou vendo que tem muita gente aí de acadêmica. Eu vi uma galera de eletrônica ali. É interessante demais também. A gente está falando de oportunidade também o Tuê. Eu tenho bastante participação dentro do Tuê. Está sendo bem bacana acompanhar as rivalidades lá em São Paulo. Entre as faculdades que tem lá Mackenzie e PUC. Está sendo demais. A galera realmente está começando a fazer torcida organizado. A gente está trazendo o esporte eletrônico para um outro patamar aqui no Brasil. Porque lá nos Estados Unidos já é uma realidade né. E aqui a gente está conseguindo construir isso. E os jogos escolares eletrônicos também. Vai ser uma baita de uma novidade. E não vai ser com aquele jogo mainstream. Vai ter oportunidade para todo mundo. Vai ter o Just Dance né. Vai ter. Então puxa. Agora a gente que tem que correr atrás. Muita gente sempre ficava perguntando e não sabia por onde começar. E a gente agora está conseguindo fazer todo esse trabalho. Isso aí. O próximo passo nosso são ligas e campeonatos. Deu uma quebra na fonte aqui. Mas tudo bem. São as ligas e campeonatos e a camada profissional. A gente já tem uma relação muito forte com a Riot nos últimos anos. Não só com o CBLOL. Mas com vários produtos e várias iniciativas da Riot. A gente vai anunciar uma daqui a pouquinho aqui. O Brasileirão de Rainbow Six e várias outras iniciativas com a Ubisoft. Recentemente o Blast Pro. Um contrato que a gente fez com a Refresh lá da Dinamarca. De trazer a etapa para o Brasil. Agora a gente está em busca de um novo parceiro. Para a gente poder agregar forças e poder crescer ainda mais com esse campeonato. A gente deve lançar esse ano ainda mais duas ligas. Ano que vem a gente lança mais quatro. Novos ídolos é justamente o que a gente tem feito muito bem em outros esportes. Desde o Anderson Silva no UFC. Até o curling nos Olimpíadas de Inverno. Que a gente tornou popular no Brasil. Mas aqui não só o canal do Youtube nosso. O Esport TV. Ancorado pela Nive e pelo Gordox. Mas o Looking for a Caster. Que é um reconhecimento nosso. Que a gente precisa de talentos que conversam com essa comunidade. Que entendam dessa comunidade. O Looking for a Caster começou agora com o Rainbow Six. A gente deve ter uma sequência de temporadas. Cada temporada é um game novo. Então se vocês aí curtem algum jogo específico. Fiquem ligados. Muito brevemente. A gente deve ter uma temporada de Looking for a Caster do seu jogo. A gente teve quase 200 inscritos para esse Rainbow Six. Foi super difícil de fazer a triagem. E tenho certeza que vai ser um sucesso. É. Ou seja. Mais uma vez. Ressaltando. Youtube.com.br Esport TV. É onde vocês vão ter notícias. Quando a gente abrir novas inscrições. E etc. E já saiu o primeiro episódio. É. Quinta-feira. Bom. Dentro de social. A gente. Tem uma série de bandeiras. E tem uma série de causas. E tem uma série de temas. Que merecem atenção nossa. Dentro do universo de games e de esportes. É. E isso permeia todas as nossas iniciativas. Mas tem uma iniciativa aqui. Que a gente tem. Apoiado. Com uma força muito grande. Que é o Afro Games. Uma iniciativa do Afro Reg. Numa favela lá do Rio de Janeiro. A gente começou com aulas de League of Legends. Design de games. E aulas de inglês. A gente agora. Com os desenvolvedores. Vai começar a crescer esse projeto. Incorporar outros jogos. Outras disciplinas. E tornar mais acessível. O universo dos games. O universo do esporte. Para uma comunidade. Que talvez não tenha acesso. Não só em função de equipamentos. Mas também. Em função de outras questões da vida. A gente. Gosta muito desse projeto. Apoia. A Oi. Que apoia. Vários de nossas iniciativas aqui. A gente conseguiu trazer para esse projeto. E trouxe uma fibra lá para a favela. Então. É um projeto que a gente cuida com bastante carinho. A gente deve ter em breve. Algumas iniciativas de e-commerce. Associadas a plataforma. E obviamente. Em função de toda a nossa experiência com cartola. Que é o fantasy game mais jogado do Brasil. E um dos fantasy games de futebol mais jogados no mundo. A gente deve ter em breve. Alguns fantasy games. Associados a esportes. E aí. Os pontos de contato para fechar. Que é basicamente. Os pontos de contato com diferentes níveis da comunidade. Então. O prêmio esportes. É um ponto de contato com a indústria. A gente. Dá luz para os players. Dá luz para os melhores do Brasil. Que é uma coisa que faltava. De colocar eles em um patamar diferente. Porque eles realmente são estrelas. Eles realmente são atletas. De alto nível. De alta performance. E premiar um trabalho de anos. Exatamente. De uma estrutura profissional que já existe. Já que é a realidade. E o Game XP. Que é o nosso evento. Que acontece agora em julho. No Parque Olímpico. Que é do universo. Não só gamer. Mas geek. E o DJ Esport Summit. Que é um evento para o mercado publicitário. Para as marcas. Para as empresas. Que querem se envolver com isso. É uma discussão aberta. Para a gente trazer. Outros parceiros. Para desenvolver cada vez mais. O mercado do esporte eletrônico. E aí tudo isso. Se conecta de alguma forma. Então. Todas as nossas iniciativas. Estão conectadas. Isso que é o mais importante. Então. A gente dá luz para todas elas. De alguma forma ou de outra. E torna esse conteúdo perene. Ao longo do ano. Consistente. Para justamente. Alavancar o que a gente mais quer. Que é levar o esporte para o mainstream. E isso a gente. Obviamente. Utiliza toda a força. Do nosso grupo de comunicação. Mas sempre atento. A todo mundo que está ligado a isso. Os publishers. O mercado. Os fãs. Os pro players. Os técnicos. A estrutura competitiva. Por trás. Por trás disso. Bom. Vamos ao spoiler. Vamos ao spoiler. Bom. Então. Com exclusividade. Pela primeira vez. A gente está mostrando isso. Na verdade. Aqui na Campus Party Brasília. Vem aí a PlayerOne. A gente abre o serviço. Agora em julho. Então. Fiquem atentos. Logo. Vocês vão ver. É. É um hub. É a casa do gamer brasileiro. É onde a gente vai. Dar vazão. E fornecer. Todos os serviços. E ferramentas. Para quem quer jogar. Para quem quer competir. Para quem quer sentir um gostinho. Da competição. Da vitória. E para quem quer entrar nesse universo. Agora que eu me toquei. Que eu dei spoiler ali em cima. Não. Tipo. Eu sendo eu. Não. Mas é bacana. Novamente. Eu volto a frisar para todo mundo. É. A gente tem muito entusiastas aqui. Que gostam de game. Que são geeks. E. Agora vai ser um momento. Vai ser uma porta. Né. Junto com. A comunidade. O grupo globo. De você se testar. E. Se você quer se testar casualmente. Você pode se testar casualmente. Você pode ir lá. Num evento de um X1. De CS. De repente. Pode acontecer. Você quer montar seu time. Subir nas ligas. De repente. Chegar. Num nível mais profissional. Conhecendo pessoas. Agora. É o momento. Então. Eu to bem ansioso. Porque. A galera antigamente. Costuma perguntar para mim. Gordox. Como é que eu entro nesse mundo. E é difícil. Por causa que. você precisa. Se conectar. Como a gente mostrou aqui. Que tudo é interligado. Né. É uma teia de aranha. E assim. No Player One. Tenho certeza. Que você vai conhecer. Muita gente. Capacitada. Para completar seu time. Você vai se divertir. De repente. Você pode se tornar aí. Um atleta profissional. A gente estava falando também. Do Tuês. A gente falou também. Do programa. Do Afro Games. Porque já tem muita faculdade. Dando bolsa de estudo. Para. Para. Para cyber atletas. Para atletas. De esporte eletrônico. Então. A gente começa a conectar. Está chegando. O cadáver. Está chegando realmente. O momento. Do esporte eletrônico. Aqui no Brasil. Então. A gente está acreditando. O grupo Globo. Está acreditando. E vocês também. Tem que estar com a gente. Acreditem. Participem. Quando lançar aí. Quero ver todo mundo. Se cadastrando. E participando. Da iniciativa. Do Player One. Já que assim. A Campus Party. A gente sabe. Que é um lugar. Que as pessoas. Vem muito. Muito para ver. Pensado em futuro. Ver coisas. Bastante. É. Motivacionais. Em relação a oportunidades. E coisas assim. Então. Eu queria aproveitar. E deixar essa deixa. Do que o Gordal. Que estava falando. Que. O esporte eletrônico. Ele só está. Começando. Ele está embrionário ainda. Então. Tem muito espaço. Para outras pessoas. Trabalharem com a gente. Trabalharem no mesmo universo. Que a gente trabalha. É. A gente está mostrando aqui. Algumas iniciativas. Que o Grupo Globo. Está fazendo. Para que isso seja possível. Porque. Assim. Só que você daqui atrás. Tem que dar uma olhada. Tem que descobrir. É. A gente está dando de bandeja. Para vocês. Então. É importante vocês darem uma olhada. Porque as pessoas acham. Ver a gente aqui. Acha que a gente entrou. Ontem. E está na Globo. E a maioria das pessoas não sabe. Vou até contar um negócio aqui. Para vocês. Nem sei se podia. Mas estou contando. A maioria das pessoas não sabe. Mas eu e o Gordox. A gente se uniu. Mais ou menos. Em 2016. Metade de 2016. A gente criou um piloto. Porque a gente queria trabalhar na Globo. E a gente criou um piloto. E. Com as cores do Sport TV. Com uma linguagem para o Sport TV. E foi bater na porta lá do Sport TV. Falando. Olha. A gente quer trabalhar para vocês. E hoje a gente está aqui. Então. A maioria das pessoas não sabe. Como isso aconteceu. Mas. É. Foi muito trabalho envolvido. É importante falar. Que quando a gente bateu a primeira vez. A gente acabou tomando uma portinha na cara. Porque não era o momento. Mas a gente não desistiu. Né. E a gente chegou. Eles lembravam da gente. Lembraram da gente. Lembraram da gente. Lembraram da gente. Então é isso aí. É só persistir galera. Do William. Não. Mas é isso. Tem muita oportunidade. Como vocês viram. A gente tem uma série de coisas. Que. A gente não só está fazendo. Mas está planejando para um futuro muito próximo. E a gente tem essa visão de longo prazo. Desenvolver. Não só. O cenário competitivo. De esporte eletrônico. No Brasil. Mas desenvolver. Toda essa camada. De novos ídolos. Novas estrelas. Novos atletas. E também. A comunidade. Que venha. Carregada com isso. Consumindo esse conteúdo. Eu não sei muito bem o protocolo aqui. Mas. Se quiser abrir para algumas perguntas. Eu tenho certeza. Que um monte de vocês. Estão com. Algumas dúvidas aqui. Querendo conversar com o Gordox. Se planilha. Dá tempo de perguntas. Acho que dá né. Dá. Beleza. Beleza. Muito obrigado hein. Belo bigode hein. Tá bonito. E fica meu contato aqui. Se alguém quiser também trocar alguma ideia. Mandar alguma mensagem. Algum piloto. Você vai receber altos currículos. Assisto muita coisa. Posso mandar meu projeto também? Pode. Com certeza. Boa tarde. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Eu queria saber. Você disse que o esporte ainda está no início. Mas eu queria ver como que vocês se veem daqui cinco, dez anos nesse mercado. E se puder falar mais um pouquinho dos jogos escolares também. Eu ia achar legal E no início Você tinha falado Lá da senhorinha Escutando a playlist De músicas para vocês que estão na chuva Jogando redstone Só uma colocação Que volta e meia Quando eu estou jogando Eu sou muito salvo pelas playlists da Nive No Spotify Mentira Obrigada Bastando um pano Bom, eu vou começar aqui respondendo E passar o microfone para o Gordox Eu fico bem É difícil responder isso Mas eu espero que daqui a 5, 10 anos Eu esteja trabalhando exatamente com a mesma coisa Que eu estou trabalhando hoje Eu já trabalhei com muitas coisas diferentes na minha vida Mudei muito de área Eu trabalho desde os meus 15 anos Então eu já trabalhei no mercado financeiro Já toquei Dei aula de percussão, teatro, moda E eu me encontrei muito nos portos eletrônicos E foi um lugar que a gente pegou extremamente embrionário Chegamos onde chegamos Mas eu acho que ainda tem muito mais onde expandir Então eu me vejo trabalhando com isso até lá E eu espero Pois é Bom A pergunta é muito boa Porque é um mercado novo A gente não sabe O que pode acontecer Todo mundo fala de muita instabilidade Mas eu acho que é um mercado muito estável Eu vejo que hoje quando a galera quer fazer Desenvolver algum aplicativo A galera pensa em jogo Teve Teve Muita gente que conseguiu se encontrar Dentro da Criando jogos Então Eu tenho certeza que O esporte eletrônico começou ali com Quake Foi para Counter Strike Apareceu League of Legends Aí abriu um leque Para mais jogos Tem o Rainbow Six Então agora vai começar Cada vez mais Fortnite Free Fire Então eu tenho certeza que Realmente é só a pontinha do iceberg Sei lá 15 milhões de vezes maior que o do Titanic Cara Porque lá embaixo assim Tem muita coisa para Ainda sair Para mostrar Mas eu já sou um cara que Desde 2010 Eu trabalho com esporte eletrônico Eu tive a sorte De ter uns amigos loucos Que em 2010 A gente Teve a ideia de fazer uma web rádio E começar a fazer transmissão E Daquela brincadeira Já em dois anos Foi tudo muito rápido Eu já estava vivendo só de esporte eletrônico Então Eu tenho nove anos de esportes E que eu me sustento Mais ou menos já tem seis É E eu tenho certeza que Esse mercado é enorme É enorme E agora com a ajuda das grandes mídias Olha o aporte que a gente tem Meu pai me reconheceu novamente Por conta que ele zapiou ali E ele falou Nossa, o que meu filho está fazendo ali Então As faculdades Estão dando Mais uma vez Bolsas Tem faculdade em Fortaleza Que já tem um time de De League of Legends Lá fora é super normal Então Eu não vejo isso como dar errado Acho que daqui a cinco Dez anos A gente vai estar estourando O triplo O quádruplo O quíntuplo na verdade Porque O esportes Ele passou mais do que ser Além de ser uma paixão Ele se tornou um hábito cultural Antes O nerd Ele era taxado como Um cara estranho Não Hoje a gente tem orgulho De bater no peito E falar Mano, eu sou nerd sim Cara Eu sou geek Eu gosto de ser entusiasta De assistir a minha série De ouvir minha música No Spotify De jogar meu game E conversar num bar Sobre um jogo de CSGO Então é só o começo Isso daqui está se tornando Um hábito cultural Não só brasileiro Como mundial É só o começo, galera Eu acho que é um caminho sem volta Permitido pela tecnologia Eu imagino que daqui a 5, 10 anos A gente vai ver cada vez mais Campeonatos grandes De fighting games Por exemplo Que hoje Ainda é um pouquinho mais modesto E então A tendência é crencer As modalidades A gente viu Sei lá Dois anos atrás A gente não via falar De campeonatos Por exemplo De battle royale Hoje a gente já ouviu falar A gente não via tanto falar De campeonato De mobile games Hoje a gente já ouviu falar Então vai crescer modalidade De repente daqui a pouco A gente vai estar falando De campeonatos de VR Sei lá Entendeu? Acho que é isso Só para responder também A pergunta dos jogos escolares Eletrônicos A gente lança em julho agora Junto com a Player One As inscrições Para aqueles que são Matriculados na escola 15 a 17 anos A gente abre com PES E Just Dance E aí obviamente Para o ano que vem A gente deve incorporar Outras modalidades Outras faixas de etárias E aí o torneio universitário É para quem está Matriculado na universidade Óbvio Mas enfim São essas duas As duas categorias De esportes colegiais Esportes estudantis Que a gente está inaugurando No Brasil Que já é uma realidade Muito forte nos Estados Unidos Austrália Até na Europa E a gente quer começar A dar luz E quer começar a fomentar Isso no Brasil também Importante mais uma vez Eu dar uma frisada Sobre o link Que a gente tem O Jonathan mostrou Como é que as coisas Estão se ligando Então o Player One Vai ter esse campeonato De Pro Evolution Soccer E hoje no Brasil Para quem gosta De jogo de futebol O E-Brasileirão Que a gente faz a transmissão Também no Sport TV Ele é feito No Pro Evolution Soccer Então você já vai De repente treinando Para quem sabe Um dia chegar No E-Brasileirão O E-Brasileirão Como é que funciona São todos os times Da Série A Do Campeonato Brasileiro Tem um representante Então vamos lá Eu sou São Paulino Então eu quero representar O São Paulo Eu tenho que ir lá No Morumbi Eles fazem uma seletiva Então eu treino Se eu conseguir essa vaga Eu vou participar Do E-Brasileirão Então se você vai ver Tudo vai se conectando Então sobre a sua pergunta Do como eu vejo Há 5, 10 anos Cara Eu vejo Muita coisa acontecendo Como Agora tem aquela Modalidade nova Também de De futebol De esporte eletrônico Que cada um Controla seu boneco Então é só o começo Cara E se atentem muito Aqui na plataforma Do Play Run E Com certeza Você vai conseguir Se conectar Com muitas pessoas Para quando chegar E juntar seu time Na faculdade Para jogar De repente conseguir uma bolsa Você conseguir É só ver os Estados Unidos Que está pelo menos Uns 3 anos Na nossa frente Se for ver Há quanto tempo Eles estão fazendo Maiores campeonatos Desculpa Boa tarde Na verdade Eu não quero Fazer uma pergunta Eu queria Elogiar o trabalho De vocês Já sigo há bastante tempo E agradecer a você Niva Especialmente Pela representatividade Feminina No mundo dos games Que assim Às vezes até hoje A gente Nós mulheres Ainda passamos Por algum tipo Um dia de discriminação Mas assim O seu trabalho É maravilhoso E a sua representatividade Para mim Me representa Muito obrigada Obrigada Minha linda De coração Eu tenho uma coisa Que eu costumo falar Para o pessoal É que é o seguinte Tem uma música Do Caetano Veloso Que eu adoro Que ele fala É que Narciso Acha feio O que não é espelho Quando a gente Tinha uma comunidade Em que de uma certa forma Ela era majoritariamente masculina Não porque mulheres Não jogam E sim porque Quando você era Quando eu era criança O menino ganhava o videogame E não a menina Eu só jogava videogame Quando eu era criança Porque meu irmão tinha Eu comecei a ter acesso Por causa de amigos Meninos Então a gente Hoje os mobile games Estão aí para provar Que mulher gosta muito de jogar Por isso que nós somos A maioria entre mobile games Porque celular Todo mundo tem Lógico Não todo mundo Mas assim A maioria das pessoas tem Então Como você tem uma Generalização maior De pessoas que tem celular Você consegue ter uma representatividade Muito grande Feminina em mobile games Então cada vez mais A tendência A gente ter Mais mulheres É um caminho sem volta E as pessoas entenderem Que não é uma coisa de menino É uma coisa para qualquer gênero Não importa Qualquer gênero Qualquer idade E não tem A prova do que a gente Estava falando aqui Sobre idade A senhorinha Jogando É a maior prova De que videogame Não tem Não tem cor Não tem idade Não tem gênero Não importa Todo mundo pode ser um gamer Independente de onde ele veio E eu acho que É mais ou menos isso E por isso que eu falei Dessa frase do Caetano É que cada vez mais Vai ter mais mulheres E menos a gente Vai ser estranha Né Então de repente Vai ser uma comunidade Cada vez mais diversificada É o que a gente procura Obrigada Olá Boa tarde Meu nome é Breno Eu sou bem ligado Nesse mundo gamer E eu jogo League of Legends Desde 2012 E eu comecei como amador Até recentemente Que eu tentei Me tornar um jogador profissional Só que eu acabei me frustrando Um pouco com isso Eu consegui números Que eram bem impressionantes Só que eu não tive muito Não pude ser visto Eu consegui ficar Dois meses consecutivos Com a maior pontuação De 3x3 Que é o módulo LoL Em todos os servidores do mundo Eu fiquei com 1.400 e poucos pontos E eu consegui Falar com algumas empresas Consegui uns patrocínios Mas eu não consegui levar pra frente Eu entrei em alguns times Mas foi muito complicado E eu achei interessante Essas coisas de oportunidade E eu Vejo que eu ainda tenho Muito potencial Mas eu não consegui Uma oportunidade decente ainda E eu gostaria de saber Tipo Quais são as melhores vias Pra eu aproveitar Esse meu potencial Qual que é o seu Arroba? Porque tem bastante gente Te vendo agora De repente você fala Seu arroba Tem alguém aí Um patrocinador Um time que gostaria De te convidar Quem sabe Eu Eu fiz parte da VKG Que era um time de tier 2 Depois eu joguei na Katsuki Joguei o Qualify Só que a gente não passou Falou uma partida Pra gente entrar na segunda fase Mas o meu nick atual É o Interboy E eu tô lá No 3x3 ainda Eu tenho posição na Flex Só não consegui posição Na SoloQ Porque eu me Fiquei nesse nicho Sabe? De Flex E eu Achei que eu tinha O potencial Pra mostrar Esse nicho Pra outras pessoas Sabe? Que eu vejo Que muita gente É interessada Em jogar 3x3 E eu Sei tudo do mapa Sabe? E eu Já me falaram Pra eu fazer Streaming de 3x3 Mas foi complicado Pra mim Porque eu faço Faculdade E o tempo É complicado, né? Eu fico divergindo Nessas duas coisas Tá na faculdade É isso? É De repente Fazer um time na faculdade Eu entrar no tuês É, eu nunca Sei em qual focar Sabe? Na verdade Aí é a administração Do tempo Você não precisa Tipo Parar de estudar Pra streamar Né? A gente Tem que saber Ali como Administrar o tempo Dá pra fazer Se você conseguir Se programar Outra coisa Que eu acho Que acabou Não dando muito certo Na sua jornada Foi você escolher Um modo Bem alternativo Que é o 3x3, né? Quando a gente sabe Que pra você conseguir Entrar no competitivo É o 5x5 Eu sinto muito A ausência Da Go for Law Que era o que formava A base Do League of Legends Hoje em dia Você tem que ir pro Circuito desafiante Ali Fazer aquele Jogar seletivo Que não é a mesma coisa Você não vai ganhando Vários campeonatos Você não vai conhecendo O seu adversário Então No final das contas Eu acho que Mais uma vez O Player One Pode te ajudar De repente Eu acho Um conselho Use o 3x3 Pra fazer stream Porque ele não é O competitivo Ele é um modo casual Né? Pra você Entrar no competitivo Você vai ter que jogar No 5 contra 5 E batalhar por isso Não tem o Go for Law Que bom Chegou o Player One agora Cara Pra você conseguir Jogar os campeonatos Quem sabe Você não monta uma equipe Joga com esses mesmos caras Passa numa seletiva Do circuito Desafiante E de repente Tá lá no Sport TV Jogando o CBLON Beleza então Obrigado Boa tarde Eu queria saber Se a Globo Tem alguma pretensão Pra expansão Do Overwatch Por exemplo Eu tenho o Petar Que tá no Sport TV Ele é um caster Do Overwatch League BR Eu queria saber Se vocês pensam Realmente Ah vamos fazer O Contenders BR Vamos mostrar A Overwatch League Até que agora Tem o Alemão Que tá lá Qual que é a pretensão De vocês Cada uma dessas iniciativas Aqui é importante Mencionar isso Diferente do esporte tradicional Cada modalidade De esporte eletrônico Tem um dono Tem uma propriedade intelectual E aí todas as iniciativas A gente trabalha Diretamente com o desenvolvedor Ou com o publisher Então por isso Que a gente consegue Ir tão longe Com alguns jogos E com outros não A questão toda Do Overwatch É simples Eles não tem foco No Brasil É simples Então no momento Que isso virar Certamente a gente Vai conseguir desenvolver A cena aqui no Brasil Mas por enquanto Não é o foco deles aqui Você pode ver Até pela Overwatch League Que foi o exemplo Que você deu Eu fui na final Em Nova York No ano passado E era um negócio Estrondoso Assustador E de repente Eles não fazem Muita coisa Aqui no Brasil Eu tive a oportunidade De apresentar O primeiro campeonato presencial Que eles fizeram Aqui no Brasil Apresentei também Alguns latino-americanos Que eles fizeram Mas é muito pontual É muito pouco E isso é uma Na realidade É uma metodologia Da própria Blizzard A partir do momento Que ela resolver Que ela quer focar no Brasil Ela tem bala na agulha Para isso A hora que ela decidir Aí assim Quem sabe A gente consegue Ter um crescimento maior Da comunidade De esportes eletrônicos Dos jogos da Blizzard Oi, boa tarde Meu nome é João Vitor Eu tenho duas perguntas Para fazer Primeiro Referente mais ao cenário Do LoL A gente vê aí Que o cenário Cresceu muito Por conta dos streamers A gente tem muita Popularidade na Twitch Com o Jovironi Tem o Jux Jogando fora Agora Eu queria saber Se a Player One Vai ter algo Focado mais Para o pessoal Que gosta dessa parte Da transmissão Do entretenimento E eu queria só falar Que eu sou muito fã Do Gordox Moro em Santos Também É nóis Já te encontrei Na praia Algumas vezes E Nive Manda um beijo Para o Bruno Por favor Valeu Obrigado O LoL Especificamente A gente tem um plano Muito grande Com a Riot De desenvolver Não só o jogo Mas a modalidade Competitiva No Brasil E é uma coisa também A Player One A gente não vai ter Especificamente Conteúdo Todo o conteúdo Que a gente produz Vai continuar No eSportTV Vai continuar Nos nossos canais A gente vai focar Em competição Na Player One Então todo o conteúdo A gente vai ter Nos nossos canais Como sempre Até para dividir bem E focar bem E aí especificamente O cenário do LoL Enfim Eu não posso Dar muita informação aqui Mas a gente está Preparando uma série De coisas com a Riot Para esse ano E para o ano que vem A gente está atento Sim ao crescimento Da base Diferente de outras Modalidades O LoL no Brasil A gente conseguiu Desenvolver bem Uma camada profissional Que é o CBLOL A gente tem Um circuito desafiante Ali que é uma Uma camada de acesso Hoje Mas a gente Sente falta Do que seria Uma espécie De terceirona Ou várzea do LoL Porque assim como Ele comentou ali Que ele não consegue Ter a visibilidade A gente sabe Que existem muitos Jogadores nessa Mesma situação E a nossa ideia É desenvolver isso Com a Riot Para breve Então fique ligado Que logo deve ter Muita coisa aí Sobre isso Pois é A gente estava fazendo A transmissão Da Blast Pro Series A gente fazia No digital E as finais A gente fazia No Sport TV Na televisão Bati o pé lá A gente já conseguiu Colocar lá No canal do Sport TV No Youtube Todas as transmissões Da Blast Agora vocês conseguem Acompanhar depois O replay Já lá no nosso canal Do Youtube E com certeza Eu 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 vou dar certeza Ele que é o chefe Mas esses jogos aí Do Play Run Vão estar sim Vão ser A gente vai conseguir Fazer as transmissões Eu acho que o sonho De todo cara Que começa a jogar É ter seu reconhecimento É ver você dando aquela Soladinha no cara E o narrador Falar solado Então com certeza Eu 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 boto a mão no fogo aí Que a gente vai fazer As transmissões sim Como já vem sendo um sucesso A terceirona Que é o acesso Para o Circuito Desafiante Já está pegando Quando tem umas streams lá Dos jogos Bate 10 12 mil pessoas E com o nosso poder É que a gente vai conseguir Pegar cada vez mais público Para vocês que querem Um dia sonhar Em ter uma partida narrada Participar Tem essa oportunidade também Boa tarde Boa tarde pessoal Me chamo Roari Trabalho No Banco do Brasil Estou fazendo a cobertura Aqui da Campus Party E a minha pergunta Tem relação Com isso Com a forma de se comunicar Eu queria saber De vocês Eu me lembro Há um tempo atrás Que a gente ia assistir televisão O que a gente tinha Sobre game Era sei lá O combo fala mais joga Era o único programa Que tinha na época E hoje isso mudou Hoje a gente fala muito De videogame Eu queria saber de vocês Se vocês tiveram que adaptar A forma de se comunicar Com esse público Que antes se contentava Em ver alguém jogando Mas que hoje Quer ser pro player Quer ter dica Quer ver tutorial Então quero saber Vocês tiveram que se especializar Tiveram que mudar A forma de falar Ou não E a outra pergunta Que eu queria fazer Aproveitando o espaço Se vocês vão ter tempo Eu não sei Mas tem um minutinho Para falar com a gente Depois Show show Valeu Maravilha Quer responder primeiro Nível Pode ser Eu acho que assim Eu por exemplo Eu acho que no final das contas Todo mundo que começou A trabalhar nesse universo De uma forma extremamente amadora Como a gente começou Comecei fazendo o campeonatinho Na sala de Stardom Amigo meu A gente montou um chroma key Fazia campeonato amador Ia bater na casa das publishers E falar A gente quer fazer um campeonato Do seu jogo E vocês só pagam premiação A gente faz todo o resto E a gente começou investindo nisso O Gordox também começou Dessa forma O esporte eletrônico Não tinha o suporte Que tem hoje Eu acho que a gente No final das contas A gente teve que Se profissionalizar E não necessariamente Por causa do público E sim por causa Eu creio Por causa das empresas E tudo que veio Por trás disso Então a gente começou Fazendo de uma forma Bem amadora Não sabia muito bem O que a gente estava fazendo De repente A gente começou A ganhar uma visibilidade Em que a gente começou A ter que se aperfeiçoar E para mim O que eu senti Talvez que eu Tive que dar Uma boa adaptada É por exemplo Eu tenho uma linguagem Quando eu vou fazer Um campeonato Quando eu vou apresentar Um campeonato Ao vivo Presencial Uma linguagem diferente Quando eu vou apresentar Um campeonato Em estúdio E uma linguagem Totalmente diferente Quando eu vou apresentar O Start na Globo E outra diferente Quando eu vou apresentar No Sport TV Porque a gente tem Que entender Mais ou menos Qual o público Que a gente está falando Em certos momentos Mas eu acho Que o público de games Ele é o mais fácil Porque ele cresceu Com isso Vendo a gente Fazendo o negócio Na nossa casa De uma forma Bem amadora Então ele gosta Que a gente seja A gente mesmo Então na realidade Eu acho que no final Das contas A gente teve que se adaptar Mais para o profissionalismo Do mercado Do que para o público Gamer em si Eu acho Do ponto de vista De produção Que é o outro lado A gente obviamente Busca cada vez Mais conteúdo original A gente não quer replicar Simplesmente o modelo Que já está aí posto Eu acho que o modelo Que está aí posto É isso É um sucesso Eu acho que Os streamers Causaram uma revolução Na forma de Não só de produzir Mas distribuir Conteúdo também E o esporte eletrônico Trouxe uma outra revolução Que é A não exclusividade Que o conteúdo De esporte tradicional Ele é Pensado no modelo De exclusividade Então a Copa do Mundo Só está em um canal A Copa América Só está em um canal A Copa do Mundo De vôlei Só está em um canal Então no esporte eletrônico Não A gente tem ele Multicanais E quando a gente Pensa por exemplo Em conteúdo Que vem da comunidade Obviamente a gente Pensa em conteúdo Que é Nativo Que vem de dentro Para fora Conteúdo Original Mas que seja Verdadeiro Que seja uma coisa Não digo espontânea Mas que represente Fielmente aquela comunidade E que seja pensado Multiplataforma Que nem a Nível comentou Obviamente a gente tem As especificidades Do meio De cada meio Mas é muito importante Vocês que produzem Conteúdo Também se atentarem A isso Mas mais do que isso Se aterem aos valores De vocês Acho que vocês Não precisam Emular Nada Não precisam Emular Ninguém Sejam espontâneos Porque é isso Que a gente busca Também Espontaneidade É bem bacana Essa pergunta Sobre O tipo de linguagem A gente tem que ser Muito flex Como a Nivi falou Eu lembro Que quando eu vou Narrar a CS Que é um jogo Fácil de se entender Tem uma audiência Rotativa Às vezes o cara Tá zapeando Viu Então pelo menos Umas três vezes Eu vou usar Uma linguagem Mais nilb Né Vou falar Pô O cara Atacou a bomba De luz Pô Quem é gamer Sabe que é flashbang Mas pode aparecer Meu pai lá E falou assim O que é flashbang Ah Tacou a smoke Meu pai vai pensar O que Você tá peidando Não A bomba de fumaça Né Então a gente tem que Usar uma linguagem Um pouco Que às vezes vai chatear Vocês Mas vocês tem que entender Que é uma rotatividade É um turnover Grande Que existe E a gente tem que fazer Esse papel Sem tirar também Sem deixar o jogo Totalmente nilb Deixar ele detalhado Mas eu acho que é isso Eu tenho total liberdade Para quando eu vou fazer Tudo que eu faço Dentro do grupo globo Eu coloco como um case De sucesso assim O cartolouco Que a galera gosta Ele não é um cara Pré-moldado Ele se construiu E deixaram ele Fazer as coisas dele Então eu batalho Por isso também Por eu ter minha Procentualidade Então quando eu chego Eu narro Eu falo humano Eu uso as minhas gírias Eu acho muito bacana Eu ser um narrador Que não tem a voz Do Galvão Bueno Minha voz é mais ou menos Como a do Anderson Silva Fininho Mas só que Eles me dão essa chance Que eles sabem Que eu conquistei isso Eu batalhei Eu me especializei Na época do Counter Strike Então A gente tem a nossa personalidade Isso que eu acho bacana Então quando eu precisar Explicar alguma coisa Para um público Que não manja muito bem Vai do nosso feeling A gente tem que fazer isso A gente Como papel de embaixador Para grande massa A gente vai ter que pegar Um momento E falar Vou ter que repetir Algumas coisas Que vocês já ouviram Mas daí cabe a vocês Falar Putz é verdade O cara está falando Para muito mais pessoas Ele não está fazendo Uma transmissão na internet Ele está fazendo Uma transmissão Na televisão Então isso que eu acho Muito bacana Também A gente ter A nossa personalidade Então o Gordox Que faz a stream Jogando LoL É um pouco diferente Do narrador Mas pode ter certeza Que tem aquele louco ali Narrando também Então eu acho Essa personalificação Que a gente tem Que eu venho buscando Que eu não vou me moldar Eu vou continuar sendo eu mesmo E a gente tem essa liberdade Para ser dessa maneira Então a gente vai sempre buscar Passar para a galera Para os pais Para os tios Para os avós O que está acontecendo Mas vamos continuar Do nosso jeito também Mais uma pergunta? Mais uma pergunta então Boa tarde Tudo bem? Meu nome é Frederico Eu sou jornalista E eu Me formei recentemente E estou parado No mercado Está meio complicado E aí eu estava pensando Em começar a fazer Stream De alguns jogos Que eu jogo casualmente Só que Eu vejo que o mercado Está muito saturado Tem muitos streamers Muita gente Tentando entrar nesse meio E aí eu queria saber Se Na opinião de vocês Se vale a pena Investir Nas streams E se Aqui em Brasília Vai ter espaço Também para De repente Virar narrador Alguma coisa assim Relacionada Em parceria com a Globo Enfim Esse Player One Eu acho que O melhor exemplo Que a gente pode dar Sobre isso É o que aconteceu Por exemplo Com a comunidade De Free Fire Você tinha ali Os esportes eletrônicos A maioria Que a gente já conhecia De repente A gente vê um jogo De uma forma Extremamente viral Como Free Fire E vários talentos Nasceram junto Com Free Fire Então você viu Vários streamers Que por mais que O mercado Parecesse saturado Você viu Vários novos streamers Surgindo Através do jogo Então assim Tudo Está relacionado Ao momento E oportunidade Então se Você é uma pessoa Que está sempre antenada Você é um jornalista Se você é uma pessoa Que está sempre antenada No que está acontecendo Pode ser que você encontre Esse bom momento De entrar ali Em uma zona Que acabou de Algum jogo Que acabou de lançar E não está saturado ainda E assim E esse jogo Explodir E você explodir junto Essas coisas Essa é a coisa bonita Do esporte eletrônico Porque ele não é Não é só o futebol O basquete O vôlei São vários Vários jogos diferentes E várias comunidades Crescendo Simultaneamente Então eu acho Que a gente tem Cada vez mais streamers Surgindo Do nada Vem do nada O moleque Pegou no computador Da casa dele O computador Ferrado ali O menino explode E o menino está Gigantesco Isso é maravilhoso Isso é o que a internet Proporciona para a gente Esse tipo de visibilidade Que você não teria De repente De uma outra forma Numa mídia tradicional É então Eu ainda digo mais Sobre A gente tem o look For a caster Eu vi que você é um cara Mais analista Pelo jeito que você fala Você daria um bom comentarista Quem sabe de repente O look for a comentaria Comentarista Inventa Olha Tem várias fórmulas Mas você comeu bola Há um mês atrás Nas redes sociais Do Sport TV Estavam querendo Estavam pegando jornalista Para fazer A redação do site Então é aquilo que eu falo Galera Hoje o algoritmo Ele prejudica a gente Um pouco Nas redes sociais Pega lá no Sport TV Deixa o sininho Para você receber As notificações Quando vem alguma coisa Porque é importante Porque um dia Que você viu Que passou um tweet lá E você não acompanhou Vai vir uma outra tweetada Que ela vai chegar Em terceiro Em quarto Para você Você vai acabar perdendo Então teve uma seleção Para serem novos redatores Do eSport TV E muita gente não sabia Como também No look for a caster Foram 200 Mas eu tinha certeza Que a gente tem potencial Para ser 5 mil inscrições Entendeu Então se atentem Ao que você quer correr atrás Corra atrás De uma maneira Assídua mesmo Então tenha Todas as notificações Para você receber lá O que está acontecendo E correr atrás E quem sabe Se se juntar Ao nosso time Com o look for a comentarista A gente inventou um produto aqui Podemos pensar Vamos A gente sentar numa mesa agora A gente peça umas 10 ideias Aqui já Valeu É isso aí Encerrado Gente Prazerzaço Infelizmente Mas obrigado realmente Pela atenção de vocês Muito legal estar aqui em Brasília Campus Party Brasília Muito obrigado por receber a gente Pelo convite TV Globo aqui de Brasília também Obrigado vocês A gente vai ficar aqui no lado Não sei em algum canto aqui Se quiser bater mais um papo ainda A gente está à disposição Beleza? Valeu galera 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 Eu queria agradecer primeiramente Todos os brasileiros Que estão aqui Segundamente A Campus Party Obrigada pela oportunidade Aqui A gente já foi Muitas Vezes na Campus Party Que tem em São Paulo Mas aqui é a minha primeira vez Pelo menos E eu adorei A estrutura Obrigada de coração Obrigada ao Grupo Globo Por toda essa oportunidade Que a gente está tendo De mostrar o esporte eletrônico Para o mainstream Cada vez mais Obrigada Jonas De coração Por todas as iniciativas Que você tem feito Incluído a gente A gente fica muito feliz Obrigada Gordox Sou sua fã Tamo junto Valente parceira Uma honra para mim Estar trabalhando com você Há tantos anos E é isso Valeu galera Valeu galera